O partido quer desistir de liminar contra a prisão após condenação em segunda instância. O presidente do PEM diz que não quer favorecer Lula. A justiça barra visita de governadores ao ex-presidente em Curitiba. O Supremo marca para terça-feira que vem o julgamento de Aécio Neves por corrupção e obstrução de justiça. A Polícia Federal mira aliados do presidente do Senado em investigação de propina para o MDB. O presidente Michel Temer dá posse a dez novos ministros. Estudante de medicina é preso na Baixada Fluminense por espancar a namorada até a morte e esconder o corpo. Rebelião deixa 21 mortos no Pará, entre eles um agente prisional. Onda de assassinatos na Grande Belém. Força Tarefa vai investigar se a execução de 13 pessoas está ligada à morte de policiais militares. Mulher e menina caem de um ônibus em São Paulo com o veículo em movimento. Polícia e alunos da Universidade de Brasília entram em confronto após protesto contra a corte de verbas. A inflação desacelera e é a mais baixa para o mês de março em 24 anos. Vandalismo no berço de São Paulo. Pichação altera a fachada de igreja no pátio do colégio, lugar em que a cidade foi fundada. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Cerca de 10 bandidos invadiram uma agência bancária em Caçapava, no interior de São Paulo. Depois de explodir o cofre, a quadrilha fugiu de... O banco fica em frente a um hospital. Funcionários e pacientes viveram momentos de pânico. Sina espancou e matou a namorada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O jovem foi preso em flagrante enquanto tentava levar a mulher para um hospital. A polícia investiga a morte de um torcedor do Corinthians, que segundo testemunhas, foi atropelado de propósito enquanto comemorava o título paulista em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Um outro torcedor ficou ferido. 21 pessoas morreram durante uma tentativa de fuga no complexo prisional de Santa Isabel, que fica na região metropolitana de Belém. Até explosivos foram usados para resgatar os detentos. Entre as vítimas está um agente penitenciário. A repórter Nara Bandeira tem mais informações ao vivo. Boa noite, Nara. Algum preso conseguiu fugir? Vamos a outras notícias pelo Brasil. Uma juíza federal barrou hoje a visita de governadores ao ex-presidente Lula, que está preso há três dias em uma sala reservada na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. O juiz Sérgio Moro apareceu em público pela primeira vez desde a prisão de Lula e elogiou o voto da ministra Rosa Weber, que negou o habeas corpus para o ex-presidente. O magistrado participou do Fórum da Liberdade em Porto Alegre. O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, poderá voltar para a prisão no Rio. Cabral está preso em Curitiba desde janeiro, sob suspeita de ter recebido benefícios no presídio de Benfica. A força-tarefa da Lava Jato pediu ao vice-procurador-geral da República que envie rapidamente o inquérito sobre o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. O ex-governador renunciou ao cargo para disputar a eleição à presidência da República e perdeu o foro privilegiado. Delatores da Odebrecht disseram que Alckmin recebeu mais de 10 milhões de reais pagos pela empreiteira. Parte do dinheiro teria sido recebida pelo cunhado dele. O Ministério Público e a defesa de Elize Matsunaga tentam, na Justiça, mudar o resultado do julgamento que condenou a mulher pela morte do marido no fim do ano passado. O crime foi em 2012. Aliados do presidente do Senado, Eunício Oliveira, foram alvo da Polícia Federal hoje. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em três estados. O Supremo Tribunal Federal vai decidir na terça-feira que vem se aceita a denúncia contra o senador Aécio Neves do PSDB no caso da JBS. Uma gravação telefônica revelou que Aécio pediu 2 milhões de reais a Joesley Batista, um dos donos da empresa. O dinheiro foi entregue a um primo do senador, Frederico Pacheco. Aécio Neves pode se tornar réu por corrupção passiva e obstrução à justiça. Também foram denunciados a irmã dele, Andréa Neves, o primo e um assessor, do senador Zezé Perrella. O último boletim médico sobre a saúde do deputado afastado Paulo Maluf informa que ele está com trombose profunda, pneumonia e metástase decorrente de um câncer de próstata. Dez novos ministros tomaram poste hoje numa cerimônia no Palácio do Planalto. O presidente Michel Temer substituiu os titulares das pastas que deixaram os cargos para disputar as eleições. O presidente americano Donald Trump cancelou a participação na Cúpula das Américas, no Peru, faltando apenas três dias para o início da reunião. Trump vai ficar em Washington para coordenar a resposta ao ataque químico na Síria. Eula Rocha. A filha de um ex-espião russo, que foi envenenada junto com o pai, deixou hoje o hospital na Inglaterra. O caso gerou a pior crise diplomática com a Rússia desde a Guerra Fria. Em instantes, inflação de março é a menor para o mês desde 1994. A polícia tenta identificar vândalos que picharam o prédio histórico no centro de São Paulo. A gente volta já, já. Desde o século passado, que a inflação do mês de março não era tão baixa quanto agora. O IPCA, que é o índice oficial, ficou em 0,09%. Os bancos passarão a oferecer taxas mais baratas para os clientes que usarem mais de 15% do limite do cheque especial por mais de um mês. O valor da dívida será transferido para linhas de crédito com taxa de juros mais baixa do que a do cheque especial. Essa mudança começa a valer em julho. Alunos e servidores da Universidade de Brasília ocupam, neste momento, o prédio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação na capital federal. Mais cedo, os manifestantes entraram em confronto com a polícia. Três estudantes foram presos por desacato, pichação e dano ao patrimônio público. E você vai ver a seguir. Em São Paulo, uma gravação mostra o momento em que passageiras caem de um micro-ônibus em movimento. Não perca, é já já. Duas passageiras caíram de um micro-ônibus em movimento em São Paulo. As imagens obtidas pelo SBT revelam que a porta do veículo estava aberta. A polícia está investigando o caso. A aviação Pêssego, que é dona do micro-ônibus, acredita que a porta abriu por uma falha mecânica. A empresa afirmou também que comprou remédios para o tratamento de camila. A SP Trans, que fiscaliza o transporte coletivo em São Paulo, disse que o veículo será retirado das ruas e vai passar por uma vistoria. Uma denúncia exclusiva. Ônibus escolares em péssimas condições transportam mais de 400 crianças de escolas públicas de várzea paulista, no interior de São Paulo. Pneus carecas, bancos rasgados, sem cinto de segurança, entre outros problemas, põem a vida dos alunos em risco. Nenhuma das empresas que participaram da licitação se interessou em assumir o transporte escolar por ônibus e micro-ônibus. Um novo pregão será realizado. A segunda colocada deverá assumir somente o transporte por vans escolares. O PEM, que é o Partido Ecológico Nacional, pediu que o Supremo Tribunal Federal adie o julgamento da prisão em segunda instância, que poderia beneficiar o ex-presidente Lula. O ministro Marco Aurélio Mello acaba de negar essa segunda liminar, feita pelo advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, por uma questão técnica. Ele entende que pessoas não envolvidas no caso, em questão, não podem fazer pedidos. Também aceitou o pedido do PEM para adiar a análise da liminar. Sobre a denúncia contra Aécio Neves, que nós mencionamos anteriormente, a defesa diz que o senador teria sido vítima de uma situação foljada. Para a defesa, ainda existe crime ou ilegalidade na conduta de Aécio. Nós não conseguimos, até o momento, contato com a assessoria de Geraldo Alckmin para que ele comentasse o pedido de urgência para a remessa da investigação feita pela Força-Tarefa da Lava Jato para a primeira instância. O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, foi hoje ao Senado americano prestar esclarecimento sobre o vazamento de dados de usuários do Face. Cleide Klock. O pátio do colégio, um dos principais pontos turísticos da cidade de São Paulo, foi atacado durante a madrugada. Um grupo de vândalos fez uma enorme pichação na fachada do prédio histórico. A cada ano, quase 30 mil crianças nascem no Brasil com algum problema no coração. A cardiopatia é a terceira maior causa de morte de bebês antes do primeiro mês de vida. Um hospital de São Paulo que atende pelo SUS fez uma parceria com o Centro de Referência americano para encontrar o melhor tratamento para cada paciente. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite. Boa noite.